Estamos aqui pra mais um vídeo de PK-6D Galera, hoje eu vou mostrar a minha casa nova Galera, antes já deixe o seu like aí Inscreva o canal, ative o sininho, compartilhe pra receber todos os vídeos novos Galera, olha, já vai vendo essa casa Vocês vão ver a surpresa Hoje eu vou comprar uma casa nova Vê essa casa Eu vou mostrar pra vocês Porque a casa nova não vai ser uma casa Sempre vou usar essa Vai ser um escritório, um escritório Mas antes, já vê essa casa só pra vocês Não ficar com tanta saudade Que eu vou ficar dois dias no escritório Vamos lá Olha, olha bem Olha, cozinha Vou até comer um lancinho aqui O que será hoje? Bom Pronto Agora Vamos lá Vou mostrar, galera Em casa nova Galera, é o seguinte Esse vídeo precisa de muito like Eu comprei por vocês E ainda é dourada, galera Vocês precisam deixar o like Vocês precisam Hoje, meu irmão, não tá comigo Porque esse é um vídeo só meu Se vocês, tipo, deixar muito like Até hoje Só tá 71 inscritos Até hoje Já passaram mais de três dias E 71 E 71 não se mexe Então, por favor Pelo menos até 100 a gente quer dar Então deixa o seu like, por favor Eu já tô sabendo que tem gente que vê nosso vídeo E não deixa o like Isso, galera Vocês têm que deixar o like, por favor Pra nós mostrar muitas mais aventuras novas A gente tá fazendo tudo isso por vocês Olha É tão pouca de moedinha que eu tenho Eu gasto essas casas por vocês E vocês ainda nem vêm por dentro E se tiver muito like Eu posso convidar meu irmão Pra ele ver minha casa Essas coisas Por favor, deixa o seu like Olha, vou entrar É toda dourada Vocês já viram Vamos entrar Olha, galera Essa não é minha casa Isso é um escritório Não vai ser minha casa Vai ser um escritório Olha Um tapetinho Aqui Os balãozinhos Galera, vai ser o seguinte O meu irmão vai ser um guarda Meu irmão vai ser um guarda E aqui Aqui É onde eu e ele vai trabalhando E as pessoas vão estar aqui, ó Esperando Esperando a gente trabalhar Aí tipo Fulano Sua vez Aí vem aqui Nesse computador E meu irmão fala Aí meu irmão fala É Número 72 Do fulano Vai pra sala esquerda Aí Ele vai pra sala esquerda E aqui Ele Aqui é o banheiro Galera Galera Vocês devem estar perguntando aí na telinha Por quê? Porque você tem banheiro Você tem cozinha Você tem Essas coisas Você não vai morar aí, Samuel Sua casa é aquela pequenininha Porque vai ser um dia Eu passo uma noite aqui Ninguém se sabe Vai ser Aqui Você deve estar perguntando Por que tem um quarto Porque vai ser um dia Eu passar a noite aqui Fala Tipo Hoje eu vou dormir Dois dias no escritório Não vou dormir na minha casa Dois dias no escritório Aí quando passar dois dias Eu vou ir lá Na minha casa dormir E vou trabalhar de novo É isso a vida E galera Aqui é pra quando acabar a herniazia, né? Vocês sabem Ninguém se sabe Ô, já tem um amiguinho Vou escrever Oi Tá bom Vamos mostrar Cara, se o vídeo de cima Tiver muito grande Ative até o final Que eu quero mostrar Essa belezura de casa Eu fiz isso só por vocês Vamos Eu quero ir No banheiro Galera Isso Agora eu tô coçando Acho que eu vou tomar um banho Ah, que piscina, porra Isso nem é uma piscina Eu não confundo Isso é um Isso é um chover Isso é tão Refrescante Que eu sou muito piscina Eu não sei porquê, galera Ai, ai Galera, não é que meu irmão Pude vir hoje Mas sabe por quê? Eu não deixei ele vir hoje Porque ele tem Ele tem aqui outro vídeo Pra ver minha casa Então já deixa o like Galera Galera Foi mal se eu visitei Rapidinho Ou demorado Eu não sei Que eu tô gravando aqui Mas é porque eu só mostrei Minha casa Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Já tem mais um amiguinho aqui Oi Deixa o seu like Inscreva o canal E Fui Fui